Quem tem dedo no vulgar, no vulgar, no vulgar Quem tem dedo no vulgar, no vulgar, no vulgar Três porquinhos, três porquinhos, três porquinhosinhos, três porquinhos O primeiro construiu sua casa com palha, as paredes, os telhados e a porta O lobo não precisou soprar tanto e a casa foi pelos ares Mas primeiro o lobo queria dar um chão Vou soprar e soprar sua casa até cair Se você não me deixar entrar, de jeito nenhum eu vou deixar Três porquinhos, três porquinhos, três porquinhosinhos, três porquinhos O segundo porquinho fez sua casa de madeira, porque não fez de tijolo Tijolo é bem mais forte que madeira, porque o porquinho fez essa besteira O lobo falou Deixe-me entrar De jeito nenhum eu vou deixar Então vou soprar e soprar até cair Até que esteja no chão não vou desistir Três porquinhos, três porquinhos, três porquinhosinhos, três porquinhos Terceiro porquinho construiu sua casa